Com o objetivo de trazer reflexões sobre o universo da educação, a Prefeitura de Jundiaí realiza a quarta edição da SAP, que este ano se tornou um semestre de atualização de profissionais da educação. E nós, claro, da TVTEC Jundiaí, vamos acompanhar. Qual é o compromisso que a cidade assume quando faz parte da rede da Cidade das Crianças? Ela deixa de ser uma semana para passar para um semestre de atualização pedagógica, muito por conta também da questão da pandemia e de termos que realizá-la em formato remoto. E ela segue com o seu objetivo principal, que é trazer esse momento de estudo, de reflexão, de partilha para os nossos educadores. E esse ano vamos conversar muito sobre infância, sobre o desemparedamento, e trazendo também o que a ciência tem a nos dizer sobre esse retorno às aulas. Palestrantes renomados internacionalmente participam contando suas experiências e podendo fazer uma troca com os profissionais de Jundiaí, ainda mais neste tempo em que tudo mudou com a educação virtual. Hora de desemparedar, hora de pensar os espaços do território, do bairro, de perto da escola, para a gente poder sair das quatro paredes da sala de aula, considerando esse momento pandêmico, considerando o distanciamento entre as crianças, o uso de máscara, a higiene das mãos, que elas possam estudar para além da sua carteira. E é isso que nós esperamos, que vocês, todos os educadores da rede, possam pensar fora da caixa, possam pensar fora dos espaços escolares, fora das salas de aula, para fazer com que as crianças continuem aprendendo, que é o seu direito fundamental, estar, conviver, ser e fazer, junto com todos os educadores da rede. O prefeito Luiz Fernando Machado fez a abertura de forma online. A novidade do SAP deste ano é que o semestre todo terá informações. Até o mês de julho serão realizadas lives mensais, com transmissão ao vivo pelos canais de TV e internet da rede TVTec. O conteúdo pode ser acessado em qualquer parte do mundo, acessível ainda em libras e com tradução simultânea. Um dos convidados foi o educador italiano Francesco Tonucci. Porque eu acho que hoje em dia, especialmente saindo dessa tragédia da pandemia, temos que considerar que a educação não é competência exclusiva da escola, assim como não é competência exclusiva da família. Temos que pensar em um novo pacto educativo, ao qual participem a cidade, a escola, a família e os filhos. Eu acho que este é o desafio da educação, que cada um possa realizar o que foi nascido. Esta é a garantia de que, em sua vida, possa ser feliz. A primeira live já está disponível nos canais da rede TVTec. E você pode conferir toda a programação do semestre acessando os sites da Prefeitura de Jundiaí e também da TVTec.